O estudante de design da tecnologia nos Estados Unidos criou uma garrafa que transforma água do mar em água potável. Dá pra acreditar? A garrafa nomeada Desalinator filtra água salgada em quatro estágios, retirando bactérias, detritos e sal e garante a melhor qualidade possível para o consumo. A iniciativa promete ajudar mais de um bilhão de pessoas no mundo que não tem acesso a água potável de forma segura. E com certeza, essa é uma notícia que pode resolver um dos maiores problemas que as próximas gerações iriam enfrentar, que é a falta d'água no planeta. Falando ainda em praia, aqui no Brasil, mais precisamente em Santos, você sabia que quem ajuda a recolher o lixo da praia ganha aula de graça de stand-up paddle? Eu, amei, já quero, hein? A iniciativa batizada de surf e limpeza foi idealizada por Daniel Frank Thomas, que é um artista plástico e praticante de stand-up. Para participar é muito fácil, basta recolher os lixos jogados na areia e entregá-los na barraca de Daniel, que fica montada na beira do mar, no bairro do Boqueirão. E a promoção acontece todo sábado e domingo, das 11 da manhã às 5 da tarde. Uma forma consciente e divertida de aproveitar bem o verão. Legal, né?